Mano, acho que ele tá subindo, véi. E aí, galera! Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje, mais um vídeo polêmico aqui no canal. Esses vídeos são polêmicos, algumas pessoas não entendem, outras entendem. Mas enfim, bom, seguinte. Como vocês podem ver ali, Amanda, eu tô aqui na casa do Mike, tô com o Franklin, certo? E a Amanda ali tá fazendo o yoga. Já vou deixar bem claro, galera. Usando as ferramentas normais do jogo, isso não é possível. Eu vou ser sincero com vocês, isso não é possível. Por exemplo, o Mike é casado com a Amanda e sequer existe uma opção do Mike dar um beijo nela. Não existe isso, sabe? Não tem como você fazer isso. De ter... Você pega uma garota na rua, né? E ele não pega a esposa. Simplesmente isso. Até porque a história do jogo já diz que ele não cata ela de jeito nenhum, né? Por isso que ela traiu ele. Mas existe alguns mods, algumas ferramentas que permitem que a gente faça isso. E também esses mods permitem reações diferentes dos personagens. Então o que a gente vai fazer? Vamos tentar seduzir a Amandinha. Amandinha, Amandinha com o Franklin. Pra saber aí qual vai ser a reação do Michael, mano. Qual será a reação do Michael? Tá de dia aqui, ó. Tá de dia, né? Mas enfim, ó. Ela tá ali, ó. Tá vendo que ela tá fazendo yoga ali, ó. A gente tá aqui em cima do muro. Bom, eu vou entrar normal aqui. Vou entrar normal, beleza? Vamos lá conversar com ela. Vamos lá conversar com ela. O Franklin praticamente virou o maluco da família, né? Porque... Por conta do... Sua relação com o Michael. Então vamos chegar aqui. Olha ela aí. Olha ela aí, gente. Chega lá, vou conversar. Pode me chamar de Amanda. Seguinte... Vamos tentar... Conversar com ela aqui. Pra deixar ela terminar. Eu vou usar esse programinha aqui. Ó, e tem várias coisas aqui pra gente fazer, ó. É... Duro que tá em inglês, né? Mas não tem problema. Deixa ela acabar aqui. Ó, ela acabou. Pera aí, não fez nada. Vamos dar uma dançada. Ai, caçamba. Pera aí. É... Que que... Mano, é que tem umas paradas aqui que eu não... Abraço? Qual que é o abraço? Eu não sei qual que é o abraço. É isso aqui? É isso aqui, ó. Não! Pera aí, deu ruim aqui, galera. Caraca, qual que é o... Isso aqui é um... É um... Seguinte, vamos dar um abraço. Vamos dar um beijinho nela aqui, vai. Dá outra, dá outra. Bom, como vocês podem ver aí... Caraca, mano. Bom, deu pra gente já dialogar aqui com ela. Caraca, mano. Eu dei porra onde ela ficou brava, velho. Ela ficou brava. Bom, é o seguinte. Será que tem... Será que tem gente aqui? Ih, caramba. O Michael ali, velho. Ó o Michael ali, velho. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou voltar aqui à noite. Vou voltar aqui à noite. E aí a gente conversa com ela à noite. O Michael tá ali, ó. É o Michael ali, velho. É o Michael, é o Michael. É o Michael tá ali. Enfim. Vamos embora voltar aqui à noite. Então, galera. A gente voltou aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Só tá o carro da Amanda. Não tá o carro do Michael, mano. Vamos entrar lá na casa dele. Vamos entrar por aqui. Periguei, moleque. Galera, lembrando que vai acontecer agora. Vai ser censurado, tá? Porque tem um outro modzinho aqui que eu uso. Que... Se eu deixar, dá problema no YouTube, tá? Eu amo esse jogo. Na moral, velho. Eu amo esse jogo. Eu vou fazer essas coisas aqui só nesse jogo mesmo, mano. Ela tá ali, moleque. Caraca, ela tá com aquela toalha. Então, deixando bem claro pra vocês que o que vai acontecer agora, o mod que eu vou usar, chama Hot Cough, não pode aparecer nada desse mod. Senão, dá problema de estrondidade, dá strike, é gente denunciando e o canal pode cair por esse motivo. Ai, caralho. Mas, ó, vocês vão ouvir pelo menos o som, mano. Vocês vão ouvir pelo menos o som. Olha, Amanda, malandro. Caraca, olha o jeito que ela tá olhando pra mim. Olha o jeito. Ih, tá... Caraca, essa... Caraca, moleque. Caraca, moleque. Bom. Levantou, 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 levantou. Caraca. Bom, vocês não vão ouvir, beleza? Caraca. Esse mod é muito top, velho. Esse mod é muito top. Eita. Caraca, moleque. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Bom, galera, já fizemos todo o serviço aqui. Cadê ela? Ela tá ali, velho. Ela tá ali, velho. Ai, caraca, moleque. Vocês só ouviram, né? Não, eu não posso, velho. Eu não posso colocar o... A parada, tá ligado? Vambora, né? Ih! Eita! Que isso? Caraca, galera. Eu subi aqui, ele tá ali embaixo, velho. Caraca, será que ele vai subir aqui, velho? Ah, não, acho que ele tá subindo, velho. Não! Que? Que? Não, não. Que? Eita! Que isso? Ai, caramba, mano. Eu não acredito, velho. Sério, velho. Sério, não acredito. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui, velho. Caraca, velho. E quebrou a mulher no pau, velho. Cê é duro. Bom, galera, você viu o que deu aí? Vamos sair daqui. Dois caiu no tapa. Enfim, na sua opinião, o que você acha que aconteceria? Você acha que ele reagiria dessa forma mesmo? É... Quebrando a mão no pau, ou ele ia pra cima do Franklin? Eu vi que tinha um maníaco... O que você acha, hein? Bom, enfim. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui! Tchau, 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 tchau Amém.